Bom dia, bom dia pessoal! Iniciando mais um pedal aí com a galera Os pedaleiros Domingão, seis e meia Solzão já tá alto Aqui no Triunfão E hoje vai ser Pedal, gente Vamos puxar 100km hoje Com estrada de chão Asfalto, estrada de chão Vamos até o Polo Petroquímico Via Pontal Tá trazendo algumas imagens pra vocês então Bora lá! Tchau! 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 em 41 né, que foi aquela histórica aqui, aquela lagoa a cidade de Triunfo, Porto Alegre também lá, vê gente aí um pouquinho da história aí do local nosso amigo seu Anália aqui contando pra nós paramos ali pra dar uma olhada na pedreira gente lugar muito legal ali paredão de pedra gigantesco e agora a gente já vê lá o fundo polo petroquímico as torres do polo petroquímico lá já nós vamos fazer a volta lá no entorno do polo, então está bem longe 55 km já rodados e seguindo esse lugar maravilhoso interior de Triunfo aí ó, Pontal e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.